Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Que são as missões aqui especiais anus aqui do jogo né E hoje como vocês podem ver mano, alguns terroristas invadiram esse prédio aí Entendeu? Do Facebook galera, a agência aqui do Facebook E estão tentando roubar alguns dados mano, entendeu? Estão tentando hackear o sistema aí do Facebook galera E nós fomos chamados para estar retirando esses indivíduos aí A minha arma principal galera, que eu vou usar, vai ser uma... Vou usar essa carabina especial aqui galera, não sei porque, mas eu prefiro essa arma A nossa pistola vai ser uma pistola de combate E a gente vai levar uma granada de gás lacrimogênio né galera Ok, eu vou entrar pela frente aqui galera Que é o único lugar que a gente consegue entrar no modo mais furtivo né Sem que eles percebam a nossa entrada E desde já eu já conto com o like de vocês aí Só tá clicando no botão de gostei, vocês que acompanham a série aí mano Então bora aí, dá início a nossa conduta de incursão aí Pra dar fim à vida de todos esses bandidos aí Que não tem mais o que fazer, eles estão tentando hackear o sistema aí mano Bora lá? Partiu mano Aí galera, já estamos aqui na porta do Facebook já Que isso mano? Nossa que bagunça que tá aqui Já estamos aqui na porta do Facebook já Já estou aqui com toda a minha equipe, entendeu? Opa, opa! Olha, começou o tiroteio aqui hein Da onde tá vindo os tiros? Da onde tá vindo... Ali, ali o maluco ali ó, já era maluco, já era Vamos começar a entrar aqui galera, vamos invadir Eita mano, o tiroteio aqui já começou intenso hein galera Olha lá, olha lá ó Já acertamos o indivíduo já, já acertamos o indivíduo Tem uma... Olha lá, olha lá, toma maluco Headshot galera, headshot Acertamos a cara do maluco Nossa, tem indivíduo demais ali mano ó Vamos pegar um pouco aí a nossa pistola galera Toma, headshot, headshot, headshot Caramba mano, tá muito fácil isso aqui hein Só que eu já tomei alguns tiros Minha equipe segura, segura, segura Não vai agora não, não vai agora não Deixa eles botarem a cara ali ó Caramba mano Eles não tão botando a cara agora Eles só tão botando o bracinho ali e atirando ó Começou aqui muita fumaça ó Parece que alguém tacou alguma granada aqui mano Deixa eu recarregar minha arma Deixa eu... Caramba ó Tiro tá pegando aqui na ponta mano A gente tem que ir com cautela galera Eita mano, aquele cara lá A arma dele é muito potente ó Bota a cara aí agora maluco, bota a cara Bota a cara, bota a cara Ah lá, tá vendo ele né Ah lá, acertamos ele hein galera Acertamos ele hein Vamos invadir Toma maluco, toma maluco, toma Vamos galera, corre, 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 corre Eita mano, o cara Deixa na hora que eu vou recarregar Aí ó, aí ó Já era maluco, já era, já era, já era Aqui galera, aqui a gente tem que ter cautela ó Entendeu? Vamos mais pra essa área da frente aqui Pra gente ver se a gente encontra mais algum indivíduo Ali, 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 ali Caramba mano Quase que o cara pega a gente no surprise hein Deixa eu recarregar mano Será que aqui dentro tem mais alguém? Vamos um pouco agora com a nossa pistola galera Vamos colocar aí em primeira pessoa Entendeu? Vamos invadir um pouco em primeira pessoa Aqui não tem ninguém Como vocês podem ver Mas eu ainda estou escutando muitas vozes hein galera Caramba time Vai embora Vai, 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 vai Pode avançar time, pode avançar, pode avançar Vambora, vambora galera Deixa eles irem na frente né Como vocês podem ver Eles já estão cientes que tem vários indivíduos lá na parte de cima aqui do prédio do Facebook galera Vamos subir com cautela Eita maluco, você vai ficar disposta aí, fica esperto Vamos aqui galera, vamos cobrir aqui ó Entendeu? Segura equipe, segura, segura, segura Deixa eu pedir pra minha equipe segurar a posição aqui galera Será que tem algum indivíduo aqui? Vamos com cautela né mano Vamos com cautela Ali, ali ó Toma maluco, toma, toma Caramba, já acertamos ele na cara mano Segura, segura, segura time Segura, segura, segura maluco Não vai se não, não vai de cara não Vai tomar Ali, ali, ali Caramba velho Meu time é muito burro Mas até agora graças a Deus ninguém morreu não ó Vamos tacar uma granada de gás lacrimogênio lá galera Porque tem um maluco lá no fundo lá Tá difícil a gente acertar ele Olha lá ó Toma maluco, toma Acertamos galera Vamos com cautela aqui ó Ali, ali ó Tem um maluco ali ó Ali, ali, toma maluco, toma, toma Já era, já era Conseguimos galera Passamos aqui mano Caramba velho Foi muito fácil hein Foi muito fácil Eu acho que é devido a área aqui ser pequena ó Levamos apenas 3 minutos e 18 segundos Entendeu? Matamos aí os 12 inimigos É... A gente não conseguiu completar a missão Sem matar nenhuma pessoa inocente Infelizmente alguém do meu time acertou Alguma pessoa inocente aí Né? Mas completamos a missão Ninguém do meu time morreu galera Com 60% né? Ganhamos aí uma medalhinha de bronze Seria? Então agora galera Devido a eu ter feito ela muito rápido Eu vou tá refazendo ela agora sozinho mano Sem minha equipe ok? Aguardem aí Aí galera Vamos refazer a missão aqui Agora sozinho mano E está à noite Como vocês perceberam Ok? Vamos começar aí já em primeira pessoa Mano Aqui ó Vamos... Deixa eu cobrir aqui galera Ó eles já perceberam que eu estou aqui hein Espera Toma maluco Toma 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 maluco Já era Já era Será que vai... Ali 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 Já era maluco Já era Acertamos mais um indivíduo lá galera Caramba mano A shotgun dele me acertou daqui Olha lá Passou Olha lá Tem inocentes galera Viu os inocentes passando? Quase que eu acerto os inocentes ali Deixa eu pegar minha pistola Eita mano Estou tomando tiro aqui Tomando tiro Toma maluco Toma Toma Vamos avançar galera Vamos avançar Vamos avançar Eita Eita mano Quase Você vira o cara apareceu ali de uma vez Tem que ter cuidado aqui galera Agora eu estou sozinho Eu não tenho time E eu já perdi meu colete todo Olha ali ali ó Ah não Isso é inocente Isso é inocente cara Quase que eu mato o inocente Tem um maluco ali mano Deixa eu tacar uma granada ali ó Aí ó Agora ele vai sentir o efeito dela Toma maluco Toma Toma Já acertamos ele galera Vamos ligar nossa lanterna aí mano Porque está meio escuro aqui Vamos com cautela Aparentemente aqui não tem ninguém Vamos olhar lá naquele outro quarto Que a gente foi da primeira vez Vamos com a arma apontada aqui já Porque aquela hora apareceu um maluco aqui Quase que pega a gente de surpresa aí hein galera Vamos olhar aqui É aparentemente não tem ninguém aqui não Vamos entrar aqui Será que não tem ninguém aqui não Opa a porta mexeu hein Será que se tiver Se tiver alguém aqui galera Ele saiu ali pelaquela porta ó Vamos com cautela mano Vamos com cautela Cadê cadê Aqui 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 Já era maluco Já era já era Viu mano Sabia que ele tinha saído aqui galera Estamos indo bem aparentemente né Mas a gente tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Porque se eles aparecerem mano Eles ficam sempre com armas de forte calibre Entendeu Ficam com as shotguns calibre 12i mano Muito potente Vamos subir aqui cobrindo aí nessa parede ó Opa Mas não há outra Aí ó Tô escutando voz por aqui galera Vamos com cautela Opa Ó o tiro Ó o tiro Aqui Aqui Já era maluco Já era Deixa eu recarregar minha arma galera Aí O cara invadiram aqui o prédio do Facebook mano Eita Eu tirotei ali mano Tem maluco demais ali Vamos tacar um Eita Errei a granada galera Deixa eu tacar uma granada ali Toma maluco Toma 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 Caramba galera Eu acho que aquele cara ali é inocente ó Toma 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 Vamos com cautela aqui galera Que eu não quero Ali 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 Quase Olha lá Eita 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 mano Não tô conseguindo ver o cara direito Devido a A fumaça da granada aí De gás no primogênio Velho Eu sei que eu acertei um tiro naquele maluco ali Eu quase matei ele velho Ele é inocente Olha lá Tem um cara ali velho Eita velho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu sangue Meu sangue Caramba mano Quase Olha lá O maluco passou lá atrás hein galera Vocês viram lá no fundo Passou o maluco lá no fundo Deixa eu ver se eu consigo avistar ele daqui Ali ali ó Velho Aquele cara vai acabar me matando mano Deixa ele sair Deixa ele sair Toma maluco Toma Toma maluco Toma Já era Já era Eita 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 Nossa galera Quase É daí quase que a gente morreu hein galera Você viu que o nosso sangue foi lá no vermelho lá mano ó 3 minutos e 46 segundos Matamos todos os dois indivíduos né É agora a gente não matou nenhuma pessoa inocente Mas acertamos 3 né galera Infelizmente acertamos 3 pessoas inocentes Não matamos nenhuma Eu não tenho time né Por isso que ninguém morreu É Conseguimos a medalha aí de prata galera 75% E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí Se vocês Tiverem gostado Deixe seu like aí mano Pra tá fortalecendo o canal Você que não é inscrito Se inscreva aí Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Falou Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Ah, 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 ah